O avião caiu agora há pouco no interior de São Paulo, que tragédia! Que a espiritualidade se faça presente, que se faça presente no resgate de cada uma dessas pessoas, que essas pessoas sejam acolhidas no plano espiritual e que Jesus conforte os corações dos familiares. Quando tragédias assim acontecem, olhando pela visão espírita, são tragédias que são esperadas. Assim como a teia de aranha é totalmente entrelaçada, existe essa teia de aranha invisível, entrelaçando a vida de todas essas pessoas, levando, direcionando elas para o momento do desencarne, do desencarne coletivo. Nada é por acaso. A reencarnação explica isso. Quando não é chegado o dia de alguém que possivelmente estaria, por exemplo, num voo, essa pessoa perde o voo, essa pessoa desiste do voo, essa pessoa se atrasa. Acontece mil e uma coisas para essa pessoa não ir, mas quando é chegada a hora, é chegada a hora. É permitido pela espiritualidade que Jesus esteja com todos eles.